Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje galera começando aqui o nosso patrulhamento Tamo aí com a viatura das forças táticas aí cara Vamos dar uma mostrada aqui pra vocês, deixa eu pegar aqui a minha arma de choque Dá uma olhada aí pra vocês, estamos aqui com a Hilux Muito bem caprichado, isso daí é o modem que eu tô usando, modem da polícia Aonde vamos tá trazendo aí vídeos aí pra vocês mostrando tudo como que é a vida de policial Cara, estamos aí com a rota velho Então vamos que vamos, vamos tentar fazer alguma coisa Que o bagulho é louco, o processo é lento e vamos ver o que acontece Agora, normalmente sempre é patrulhamento né galera Vamos dar aquela patrulhada aqui Ver se a gente acha alguma coisa Porque é o seguinte Normalmente sempre aparece alguma coisa Carro suspeito, alguma coisa O cordão ali tava correndo, meio desesperado Não sei o que tava acontecendo Vamos lá galera, aí tá dando uma chuva aqui em casa Que não tá fácil velho Nossa, onde é que foi esse carro velho? Eu virei aqui certinho e fui pro outro lado Não tá aparecendo os comandos aqui galera Pra tá aparecendo, como é que eu posso dizer Aquele sisteminha de... Ia aparecer as ocorrências e tal Mas eu posso tá indo em algum lugar Passando em algum lugar pra tá parando o pessoal galera Então vamos dar uma volta por aqui Vamos ver se a gente acha alguma atividade suspensa Olha lá Apareceu um alerta aí A gente pode aceitar apertando o Y Ou pode discordar deixando do jeito que tá tá Só que quando eu apertei o Y Vamos lá Vamos lá que... Deixa eu só ver um negócio aqui galera Eu preciso só Só apertar o botão certo aqui Aprender a mexer com o mod ainda né galera O Y já tá indo pro lugar Sai, 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 sai Sai que aqui o bagulho é louco Processo é lento, vamos que vamos Cara, eles tão longe demais velho Tá muito longe Mas vamos lá gente, vai precisar ir lá Vamos lá Mexei pela linha do trem aqui mesmo cara É aqui por fora, aqui por fora A viatura já foi Nós vai atrás Nós vamos na perseguição Galera, lembrando que pra pôr os mods da polícia Eu ainda não consegui pôr todos Eu consegui colocar só o da... Como é que chama? Só o do sistema Do carro e da ROKAN E ainda tá faltando as luzes da ROKAN Que eu não consegui pôr cara Então tá faltando ainda agilizar o mod Cara, será que eu tô indo certo velho? Tô indo errado velho Tô indo errado Lugar errado, lugar errado Vamos que vamos Que aqui com nós aqui o bagulho é louco Devia ter virado ali Achei que ia ter saído ali Não teve saída A polícia já tá dando um cerco aqui Vamos que vamos Que o bagulho é louco Dá aquela corridinha aqui Nossa caramba Tá muito, muito devagar esse carro hein Tá muito devagar esse carro Lembrando galera Que eu sei que vocês vão perguntar Mas qual é as configurações do seu PC cara? As configurações do meu PC é bem básico mesmo É o I3 Ele tá rodando não sei como Tá rodando não sei como Mas tá aí Galera, lembrando que o Águia tá em cima O Águia tá em cima do suspeito Minha gente tá aí O cara O cara Pelo que eu tô entendendo velho É isso mesmo O cara tá Tá de helicóptero também Cara Como que eu vou pegar um bagulho de helicóptero? Olha o jeito que tá lá Nossa, batida, batida Acidente O cara bugou lá galera Olha, dá uma olhada do jeito que tá Vamos que vamos Vamos atrás aí Dois Águias indo atrás do suspeito É galera Pelo jeito eles estão Pelo jeito Perseguição policial Eles estão de helicóptero Olha o Águia ali já lá na frente Lá já percando o seco O outro lá na frente também Que vamos que vamos Cara Porque a perseguição não para Tem um outro O Águia tá em cima dele Não sei se ele tá com o carro O que que ele tá Porque ele tá conseguindo sair fora da estrada O trânsito tá livre pra gente Tá circulando Vamos lá galera Perseguição A via expressa É mais complicado galera Só que essa Hilux aqui Não tá correndo nada Olha o interior dela galera O interior dela é muito bacana Muito da hora Eu tô gostando muito desse mod Olha só o bicho Passou no meio da rua aí Podia ter morrido Mas vamos lá Vamos que vamos aí Sai da frente aí Que é o tio metralha passando Com licença Cara Eles estão muito rápido galera Acho que eu vou cancelar A sua ocorrência aí Porque a sua ocorrência Tá meio complicado Velho Olha lá O Águia ali logo na frente Ali Quase bati Se eu não tô enganado Parece que já derrubaram Dois Águias já fazendo o seco O negócio tá chique Tá logo na nossa frente ali O Águia mostrando a posição Vamos lá galera Perseguição frenética aí Já tem várias viaturas Já dando o seco Já tem Acho que umas três viaturas Logo a frente ajudando Dando o enquadro Galera É carro É carro É carro É carro não é moto Galera É moto O indivíduo tá de moto Parece que a moto foi roubada Vamos derrubar Porra Não Não é moto não Eu derrubei a moto errada Cara Ah não Vamos lá Vamos dar ordem de prisão Vamos dar ordem Para o indivíduo Nossa Aqui a polícia Batendo em polícia Velho Cara Acertei a arma errada Velho Cara Não parou Velho LSD Stop the call Dig in Stop the call Supertized Indivíduo LSD LSD Carroça Imediatamente Onde você está E o que você está E o que você está E o que você está Vamos pegar a arma Aqui de fogo Para 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 Fica aí Fica aí No chão Deita no chão Isso mesmo Vamos Vamos efetuar A prisão Do mesmo E o que É uma mulher Cara A mulher E está E estava Embrazada Cadê a outra Outra já Deitou lá Vou colocar ela Aqui para Ajoelhar No chão Joelha Por favor Ajoelha Isso Não Não é para dormir Não Cara O que aconteceu Com ela Cara Deixa eu tirar O carro dela Aqui do meio Do lugar Aqui Que está Atrapalhando O que aconteceu com ela Cara Desmaiou Galera Desmaiou Mas temos um suspeito Vamos chamar A viatura Já está sendo arrastado Ali pela viatura Deixa eu dar uma olhada Aqui Deixa eu pegar a placa Desse carro Aqui para ver Qual é que é Galera Olha lá O name Dispatch Candy Tá Vamos lá Deixa eu ver Suspeito Licença 4 6 Edward Edward King 5 7 2 A hit and run Passando colisão E é isso aí Galera Vamos lá Agora vamos chamar O guincho Para dar um apoio Para a gente Chamar o guincho Pelo menos O guincho Já deixa Tudo em ordem Galera Mais uma ocorrência Aí Cara Estou Estou aí Só no corre Vamos ver Aqui se O guincho Vai chegar Logo Para estar Levando O carro Aqui Deixa eu só Encostar Aqui A moça Não sei se Ela desmaiou Aqui Não sei se Ela desmaiou O que aconteceu Ela passou mal Aqui Deixa eu chamar A ambulância Para estar vendo Isso daí Porque estou aqui Será que a moça Passou mal Nunca se sabe Deixa eu ver Aqui Acorda O médico legista Ela morreu Médico legista Daquela E aumentando o pé Da mulher Cara Aí Já foi levado o corpo Então vamos Então vamos galera Mais uma ocorrência E é o seguinte Se vocês querem que essa série Dê continuidade Mete o dedo no like Apoie a série Dê aquele apoio Para a gente A gente precisa muito de vocês Lembrando que É aquele momento De vocês Ajudar o tio metralha No crescimento do canal Então vamos que vamos Mais um vídeo Para vocês Espero que tenham gostado Até nós Valeu Tchau 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 Tchau